Olá pessoal, finalzinho da aula passada, acabei até não inserando, deixa eu mostrar o que eu fiz aqui Simplesmente eu vim aqui e dei um botão direito, refresh designer, daí apareceu aqui esse iBeacon, tá ok? Já vamos colocar ele aqui nesse box 14, que foi o que nós inserimos, né? Pra gente poder estar atrapalhando com ele, tá ok? Beleza, então pessoal, é o seguinte Se tiver um chiadinho ali na gravação, desculpe, mas é que tá o computador, eu acho que tá aqui Tá aquecido muito e tá a ventoinha, tá ali a mil, tá ok? Por isso que pode ser que apareça um chiadinho aí por trás, tudo bem Pessoal, vamos fazer isso aqui funcionar então? Então por que que nós criamos mais um campo? Nós criamos então aqui mais um nesse nosso consulta, né? Se a gente executar aqui, a e b com servidor, no servidor Por que que nós fizemos isso? Justamente pra ele poder gerenciar se os dados estão no servidor ou não Conforme o exemplo da videoaula passada que a gente fez Que ele não atualiza lá no servidor, né? Beleza? Então é o seguinte, pessoal, como que nós vamos fazer isso? Então a gente já criou esse campo, vamos começar a implementação então? Vamos começar de cima pra baixo aqui O que que nós vamos fazer? Eu vejo que nós criamos uma variável, né? Chamada dado servidor pra quê? Para ele controlar, saber se o nome e o e-mail estão no servidor Agora nós vamos fazer a mesma coisa só que com o iBeacon no servidor, certo? Se o iBeacon está no servidor, sim ou não, né? Simplesmente isso Beleza Aonde que esse cara vai inicializar? Então, no Evento OnShow Onde é que está aqui o Evento OnShow aqui? Vamos achar o Evento OnShow dele aqui Aqui no Evento OnShow O que que vai fazer? Esse nosso iBeacon no servidor aqui Esse iBeacon no servidor aqui Eu parto do princípio que ele não está no servidor, certo? Vejo que eu estou partindo aqui do princípio que ele não está no servidor Essa é a minha ideia inicial aqui, tá bom, pessoal? Partir do princípio que não está no servidor Por que que eu não estou botando isso aqui dentro do cadastro? Vejo que o outro lado do servidor Nós temos que... Onde é que está aqui a entrada aqui? Está vendo aqui? Esse cara aqui, entrada e e-mail Entrada e nome Vejo que aqui eu botei dados servidor igual a N Por que? Porque esse cara aqui depende do cara digitar o nome e o endereço O nome e o e-mail Por isso que eu botei aqui na entrada do e-mail Porque ele só vai ser válido a partir do momento que eu digitar o nome e o e-mail Então aí o dados servidor passou a N Passou a N Como o iBeacon é uma coisa independente Eu posso... Não necessariamente ter digitado o nome e-mail E ele já ter identificado o que está no servidor, sim ou não Porque é questão do iBeacon, independente do cadastro Por isso que eu coloquei no evento um show aqui A iBeacon no servidor Tá certo? Beleza Então, o que vai acontecer? A princípio é N Aonde que eu vou gravar ele? Eu vou gravar no insert dele Vejo que aqui... Onde é que tem aqui o insert? Aqui... Deixa eu achar o insert dele aqui Vejo que aqui nós temos um fd query insert Então, esse cara aqui nós vamos gravar... Aqui, então, que nós vamos gravar... Então, essa informação do iBeacon Ctrl C A princípio, a partir do princípio que não está no servidor, certo? Então, iBeacon no servidor O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ele receba exatamente o meu iBeacon no servidor Que, por default, é N Ou seja, eu parto do princípio que não está no servidor Da mesma forma que o dados no servidor aqui Nunca esquecendo que, como eu estou usando o insert aqui Aqui no meu insert Tem que ter esse iBeacon no servidor, né? Então, não esquecer disso Então, o iBeacon no servidor Tem que ter esse cara, senão não vai funcionar Dá uma lidinha para ver se está certo Beleza, pura Então, ok, pessoal Vejo que agora já está bem encaminhado Essa nossa partezinha aqui Certo? Só que se eu gravar lá no servidor Certo? Vejo que nós temos aqui o nosso servidor de dados Que a princípio já está vazio Se eu gravar os dados do servidor Vejam que na aula anterior, em todos os exemplos Ele sempre gravava aqui NN, né? Foi no evento, está na palestra Ele gravava NN quando o iBeacon não estivesse perto Se eu não estivesse na região do iBeacon Se eu fizesse o cadastro E já estivesse na região do iBeacon Aqui ele já gravava o S e o S Como vocês Quem assistiu os dias anteriores Deve estar lembrado disso aqui tudo, né? Então, só que Vamos supor, então, que Eu fiz o cadastro E ele gravou NN lá no banco de dados Certo? Só que eu estou no evento Então, o que nós temos que fazer? Aqui, no momento que eu gravar aqui o servidor No momento que eu gravar aqui o servidor Que eu joguei os dados lá para o servidor Então, o que eu vou fazer? Toda vez que eu alterar esses dados aqui no servidor Certo? Eu vou ter que gravar Então, neste campo Que existe aqui dentro do nosso SQLite Vou ter que gravar o status Se ele está no evento ou não Simplesmente isso Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz aqui Veja que aqui Nós criamos Deixa eu jogar um pouquinho mais para cá Veja que aqui Eu criei um FD Query E altera o status do servidor Esse cara aqui a gente fez para quem? Para nome e e-mail, né? Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar um outro FD Query aqui Esse cara aqui, então, vai ser para o que? O status do iBeacon no servidor Certo? Esse cara aqui é exclusivamente para gerenciar o status do iBeacon no servidor Certo? Simplesmente para isso Então, o que nós vamos fazer? Esse cara aqui Veja que são duas coisas diferentes, né? Então, iBeacon IBeacon No servidor, né? Eu vou fazer com que ele receba, então, o parâmetro IBeacon No servidor Ok? Beleza Não esquecer de De mudar isso aqui Nessa hora, depois ele não vai funcionar Ok? Veja, então, esse cara aqui é para gerenciar Ah, se o cara baixou o app lá na casa dele, né? Então, gravou os dados E aí, então, ele gravou os dados de nome e e-mail Não está no evento O evento vai acontecer não sei quando, né? Por exemplo Então, ele gerencia, então, se os dados de nome e-mail estão no servidor Esse outro aqui já é da palestra Já é do evento Então, se ele foi no evento Então, esse cara vai gerenciar se Se cadastrou ou não lá no evento Então, uma coisa até importante Que até agora que eu lembrei Onde é que está o insert aqui? Às vezes é tanta coisa E a gente está falando ao mesmo tempo E às vezes a gente acaba esquecendo, né? Veja que todos eles aqui em PutStream E esse aqui eu não fiz, né? Então, aqui é um string Ok Certo? Eu não tinha definido aqui o tipo dele Bom, o que ele vai fazer, pessoal? Então, aqui Veja que aqui, depois que eu gravei os dados no servidor Eu disse que os dados de nome e-mail recebem S E ele mandou gravar, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa com quem? Bem, com o meu fdquery ibicon, né? Fdquery, onde é que está aqui? Status Aqui, ó Fdquery status ibicon Ok? Então, a gente vai pegar o parâmetro dele Param 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 by name Qual que é o parâmetro? É justamente o ibicon No servidor Certo? Ponto s string Então, o que a gente vai fazer com que ele... Ele vai receber quem, pessoal? Olha só O que eu vou fazer com que ele receba? Eu vou fazer com que ele receba exatamente Esse valor aqui, ó Se aqui está... Está... Está N Eu vou fazer com que... Eu vou fazer com que ele receba N Ou seja, não está no servidor Foi no evento, né? Aqui eu vou fazer... Citar S Aqui é porque já foi registrado Citar N é porque ainda não foi registrado nada Entenderam? Então, exatamente Esse foi evento que eu quero que ele receba Tá ok? Vamos vir aqui Então, o que eu quero que ele receba? Dentro do meu client dataset O foi no evento Ok? Ponto Valor Ponto Então, se aqui dentro Está um S É porque já foi registrado Que ele foi no evento Então, eu não preciso mais me preocupar em registrar de novo Só que se tiver N Enquanto tiver N Eu quero que... No momento que eu for no evento Eu quero que ele grave aqui Essa informação Tá ok? Então, é isso aqui Agora, claro que eu preciso mudar Executar ele aqui também Ponto Execute o SQL Beleza pura? Show de bola Então, pessoal Dessa forma ele vai gravar Se foi no evento Tá ok? Muito legal isso, hein? Só que... Só que... Vocês já sabem que... Esse cara aqui só vai executar Quando o dado servidor for igual a N Veja o que é aqui Se for igual a N Vamos lá para o evento Um show aqui Aqui, ó Veja o meio aqui Veja que se for igual a N Aí ele... Ele executa esse timer aqui Tá certo? Somente quando esse cara for igual a N Só que agora Eu tenho uma outra situação Certo? Eu tenho também O FD Query Não só esse cara aqui Como também eu tenho Agora uma outra situação Que é o... O... Então, C O FD Query Consulta dado servidor Onde é que tá aqui? Consulta... Onde é que tá aqui? Aqui, ó Status Ibecon, né? Então, se esse cara aqui Ponto value for igual a N Também tem que chamar Porque senão eu vou correr o risco de... Deixa eu botar uma hora aqui Eu vou correr o risco dele não estar executando Isso aqui, né? Ok? Bom, nós não inseramos isso aqui ainda, tá pessoal? Estamos já na reta final disso aqui O que que nós vamos ter que fazer aqui? Opa! Aqui... Deixa eu ver por que que deu aqui Na verdade, não pode ser FD Query status Tem que ser o FD Query Consulta Consulta E daí o status do servidor Onde é que tá aqui? Aqui, consulta a Ibecon É esse cara aqui que eu preciso analisar Então, o que que vai fazer, pessoal? Se esse cara aqui for igual a N Ou... Esse outro aqui Ele vai chamar o timer Ele vai habilitar o timer Pra ele ir lá e atualizar os dados Tá ok? Uma outra coisa importante Que eu não posso deixar de mostrar aqui Que é o seguinte, ó Aqui Vamos supor que O cara Simplesmente o cara já Já tinha feito o cadastro Né? Não tava no servidor Aliás, os dados já estavam no servidor Né? Beleza Só que daí ele entrou no evento Ele entrou na palestra Então, quem que vai ter que acionar? O próprio Ibecon É que vai ter que acionar aquele timer Certo? Então, esse Ibecon aqui Vai ter que acionar aquele timer Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa Se no meu FD Query No meu FD Query Consulta Onde é que tá aqui? Consulta Onde é que tá aqui? Consulta Ibecon No servidor Certo? Se esse cara aqui Ponto vale For igual a n Certo? É porque ainda não está no servidor Ok? Ou Certo? Ou não more, né? Ou O meu timer Um ponto Enable Timer um Ah não, não é ou Aqui é o end Se for Se for N E O meu timer Um ponto Enable For igual Se estiver desativado É porque se estiver Já Já rodando Não precisa, né? Então eu vou ativar ele Timer um ponto Enable É Igual a True Certo? Porque o que vai acontecer? Ele vai Chegou no evento Opa Chegou no evento O que vai acontecer? Então o Ibecon Vai executar isso aqui Ele vai dizer o seguinte Se Não está Se Essa Essa valor aqui For n Certo? E ele vai Ativar Então o time Para que? Para ele ir lá E mandar Enviar essa informação Para o servidor Claro que Ele vai executar Isso aqui novamente Ele vai executar Tudo isso aqui novamente Essa alteração aqui Ele vai fazer tudo de novo Certo? Não tem problema Porque isso aqui É uma única vez Só na vida Que ele vai fazer Poderia criar Um método A parte Especificamente Só Para Para esse campo Mas não tem porquê Porque É apenas Uma única vez Que vai ser feito isso Tá bom? Então beleza? Próximo de aula A gente vai finalizar isso aqui Um grande abraço Até mais E tchau